Fred, eu já sei sobre a câmera. Que câmera? Aquela que colocou no meu quarto. Não sei do que está falando. Você colocou na passagem de ar. Honestamente, eu não sei nada sobre isso. Bom, se não foi você, então quem foi? Olha, não olhe pra mim, porque não conversa com seu vizinho Steve. Ele estava aqui consertando o irrigador. Irrigador? É, é, como pediu pra ele. Certo.